Cervejeiros e cervejeiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Conserveja, aqui é o Daniel Dislaken. Hoje eu respondo a dúvida do Gustavo Pollens. Olha lá! Qual o tempo máximo para adição da levedura ao almoço após a fervura? Eu posso finalizar a fervura e adicionar a levedura duas horas depois? Gustavo, rapidinho? Pode, tá? Pode fazer isso, não tem problema nenhum. Se de repente você está tendo um resfriamento um pouco menor do que o habitual, você pode fazer duas horas sim. Na verdade você pode fazer bem diferente disso, eu vou explicar um pouquinho os conceitos de como ou porquê que a gente deve fazer o inóculo da levedura o mais rápido possível, seria o mais seguro, mas porquê que muita gente também faz bem diferente, não duas horas ou várias horas, um dia depois, por exemplo, também pode ser feito, tá? Basicamente, como que é o processo, vamos dizer, o processo natural, comum, o jeito mais fácil, indicado, é a gente ferveu o mosto, a gente resfriou o mosto, fez o urpo, né? Resfriou o mosto e logo em seguida a gente faz o inóculo da levedura. O nosso mosto tem que estar ali pelo menos uns 25 graus, tá? Se não conseguir baixar mais que isso, até uns 30 graus, dá para inocular a levedura, se estiver difícil de baixar a temperatura, mas o ideal é que tivesse pelo menos 25 graus, o recomendado, de repente, é na temperatura de fermentação, né? Conseguir baixar o mosto, exatamente a temperatura que vai rolar a fermentação, a hidratação do fermento também está nessa mesma temperatura, para não ter nenhum tipo de choque térmico. Isso é o mais indicado para a gente ter um start, né? O começar a fermentação ali da melhor forma possível. Basicamente é isso. Então, vem o nosso colega e pergunta, posso esperar duas horas? Porque a gente, de repente, está entendendo que ele está tendo um problema no processo de resfriamento, de repente não conseguiu resfriar muito rápido. É interessante resfriar rápido, porque também tem uma maior efetividade aí na decantação das partículas, e suspensão que vai ficar ali. Não é de todo ruim se você não conseguir fazer essa decantação tão rápido, porque depois, durante a fermentação, maturação, você vai guardar frio, vai ter mais tempo para decantar essas partículas, e a sua cerveja, de fato, vai clarificar mais para frente. O maior problema até, que eu diria, de a gente demorar para baixar a temperatura, é, de repente, ter mais DMS. Para quem não viu, a gente falou semana passada sobre um off-flavor, que é o DMS, de metil sulfureto. Quando a gente demora muito para baixar a temperatura do mosto, pode acontecer de ter a formação de DMS e ficar na cerveja, vai dar aquele gosto de milho cozido, basicamente é isso. Mas, se fizer tudo direitinho, não tem muito problema. Se não for uma carga de alt-pil ser muito grande, a chance de ter esse DMS também já diminui. Se você ferveu bem, ferviura vigorosa, não teve nenhum problema com contaminação, está tudo certo, você pode esperar essas duas horas sem problema. Uma coisa que muito cervejeiro faz, eu não costumo fazer assim, mas muito cervejeiro faz, é bem comum, é fazer o mosto, preparar o mosto e não resfriar ele totalmente no dia. Passar para o balde fermentador, botar ele na geladeira, botar para baixar a temperatura, em casa de 18, 17, vamos lá, a temperatura que você for fermentar e no dia seguinte, às vezes vai ser 12 horas, 18 horas depois, 24 horas depois, vai entrar com o inóculo do fermento. Então, muita gente faz isso, é uma prática comum, não é a prática que eu costumo fazer, mas é comum, pode fazer, então, duas horas não teria problema nenhum, já que tem gente que faz 24 horas. Única ressalva que eu vou dar para quem, de repente, pensar em fazer isso, porque, à primeira vista, quando a gente pensa, é muito mais fácil, para quem tem problema com resfriamento, se eu posso simplesmente jogar para o meu balde fermentador, no dia seguinte eu venho, boto a minha levedura, está tudo certo. Não tem preocupação nenhuma com isso. Não, tem que ter uma preocupação, sim, a sua preocupação com sanitização tem que aumentar. Você tem que ter mais cuidado ainda, é claro, já tem que ter muita preocupação com sanitização, já tem que cuidar para não ter nenhum tipo de contaminação, que isso pode, de fato, acabar com a sua cerveja, você pode ter que jogar tudo fora, por algum descuido, de repente, na hora de sanitizar os seus equipamentos. Mas quando a gente utiliza essa técnica de deixar para inocular só no dia seguinte, as chances de contaminação são ainda maiores, tá? Resgatando alguns conceitos de sanitização, quando a gente sanitiza os nossos equipamentos, a gente não acaba com todos os micro-organismos, esse é o fato. A gente reduz eles a uma concentração muito baixa, basicamente seria isso. E quando a gente faz um inóculo de levedura muito alta, a quantidade de leveduras é muito grande, essas células ali tem muitas células de levedura, muito mais do que eventuais micro-organismos, bactérias que vão estar por ali, o que acontece? As leveduras começam a consumir o açúcar e elas consomem muito mais rápido, a taxa delas de crescimento, as leveduras é muito maior, não tem recurso nessa competição para outros micro-organismos aparecerem ali, surgirem e se desenvolverem dentro da cerveja. Basicamente seria por esse motivo, a gente não acaba com os micro-organismos quando a gente está sanitizando. Só que o que acontece quando você deixa de um dia para o outro? Ou seja, você não inocula a sua levedura, não começa essa corrida, esse consumo dos açúcares pelas leveduras em uma grande taxa, uma grande proporção. Você deixa aquele mosto, aquela fonte de açúcar livre, para de repente uma pequena parcela de micro-organismos que podem estar ali nas suas cervejas, se você não sanitizou bem. E o que acontece? Nessas 24 horas pode acontecer, começar o processo de proliferação de micro-organismos, de consumo desses açúcares por micro-organismos. Ou bactérias aí que de repente, na hora que você for inocular a sua levedura, a concentração deles daí já está grande, já começa uma competição mais igual, vamos dizer assim, as chances dos micro-organismos de se prevalecerem já é maior, você pode sim desenvolver uma contaminação e perder seu lote. Então é mais fácil baixar a temperatura logo que terminou a fervura e fazer o inóculo. Esse é o jeito mais seguro para não ter contaminação. Se você tiver controle, tiver tudo certinho, não tiver nenhum problema com contaminação, pode fazer também no dia seguinte. Como eu falei, eu não faço, mas muita gente faz, então é uma prática muito comum, é aceitável, só tem que tomar cuidado, não é que não pode fazer, não vou fazer isso de jeito nenhum, Daniel falou que pode aumentar o risco de contaminação, então não quero arriscar. Beleza, se não quiser arriscar, não precisa, mas pode, fique sabendo que dá para fazer, que muita gente faz, certo? Então é isso aí, chegamos ao final de mais uma sacada, deixa o seu curtir, se gostou do vídeo, se inscreva no nosso canal se ainda não está inscrito, a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau!